A CIDADE NO BRASIL Eu gosto de fotografar coisas que transmitam um pouco do que é o meu país, do que é a história e a cultura. Aos poucos eu penso que isto é global a nível europeu e mundial, com a globalização. Algo que se tem vindo a desvanecer. Acabo por sentir essa ligação do que é um país atlântico, que não deixa de ser curioso. Este olhar para o mar nos fez também sair por aí fora, pelo mundo. Eu gosto de procurar captar esses pedaços da cultura portuguesa que de alguma forma se começam a desaparecer. A CIDADE NO BRASIL E a pesca acabou por ser também uma atividade onde cada vez mais a tradição pescatória portuguesa se desvanece. São comunidades cada vez mais envelhecidas, por fazer com que as pessoas me conheçam, por falar com elas, perguntar o que pescaram, o que estão a fazer. A certa altura acabei por descobrir comunidades muito interessadas em falar sobre elas, em falar sobre as suas atividades e que acabam por me receber de forma muito calorosa. São momentos, na maior parte delas, em que estou sozinho e isolado e em que acabo por perder duas horas ou três a fotografar e muitas vezes perco a noção do tempo. Em que acabo por ser um momento de reflexão e um momento de procura do que é o mundo e o que é a natureza, o que é a luz. Tem esse aspecto terapêutico para mim. Quando chegou à fotografia, para mim era quase como chegar a um campo em aberto. E acaba por também ser um reflexo de todo o meu ensino artístico. Composição, cor, luz, coisas a que cheguei até por via de outras disciplinas, como o design, a ilustração. Estava muito ligado à paisagem industrial. Também de fotografar ruas desertas e ambientes sem muitas pessoas. Pessoas que se movem no início do dia. As nebulinas do Porto, os nevoeiros do Porto e toda a luz de inverno que o Porto me dava, acabou por ser algo que me tocou e me inspirou profundamente. Muitas vezes também acabamos de ser influenciados por o ambiente em que vivemos. Eu vivo também ao pé da costa. Isso acabou por me levar muito ao encontro das comunidades pescatórias à volta do Porto. E no fundo acabou-me por levar um bocado à procura de fotografar pessoas que estão a trabalhar. Ok. Tudo cego, é que cego usou. Aquilo que vedere é, o quê? Dois NOIS? É, doi NOIS. Dois, não sei porque a razão é fazer, together. Muitas vezes parte de fotografam asệ octubros. Simples ou dependentes de fotografão. A população Não vai subir luz, muitas das vezes, sabe? Às vezes, é. Às vezes, é. Ah, ok, ok. Onde é que está? Eu não percebo a costa? Porque a costa está listrada. Ah, não estava a ver. Ok, já percebi. Esta zona que está aqui à volta, imagina-te, tudo que está aqui está tudo cheio. Não deixam sempre de ser momentos incríveis em que entendemos como é que as pessoas se organizam, colaboram cada um na sua tarefa para um objetivo comum. Achei incrível a quantidade de tarefas que cada pescador tem e que tem que acabar por as fazer ao longo das 10 horas que estão no mar. e é um trabalho de grupo e para o qual o que eu noto é que existe quase uma sabedoria ancestral das pessoas. Estamos a falar de uma classe bastante pobre e de comunidades pobres, com vidas bastante duras e com histórias de vida que, por vezes, são dramáticas. mas que não deixam de ter uma vivacidade e um gosto pela vida e pelas pessoas e pelo conhecimento e pelos amigos que é impressionante e que me atrai bastante na fotografia. as caras, as cumplicidades, os olhares é muito relevante do tipo de pessoas que estamos a falar e se algo me tem também cativado ao longo deste tempo todo na pesca são as pessoas e esta classe popular que me faz ficar com ela e me faz voltar. e é muito feliz. 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 o que eu encontro nas pescas e que me atrai mais é esse sentido da camaradagem e esse aspecto coletivo atrai-me bastante que é algo que eu acho que tem desaparecido muito na cultura ocidental somos muito individuais e muito individualistas e no entanto acho que a nossa condição humana nos leva a dizer e pela história do homem que os processos coletivos são tão válidos como os processos individuais. eu acho que cada vez eu sinto mais que existe um interesse em não perdermos algumas das coisas boas que temos eu acho que existem cada vez pessoas mais interessadas em as manter e existem pessoas que têm dedicado um bocadinho o seu trabalho a essa manutenção da tradição e de técnicas mais tradicionais de produção a indústria conserveira é algo que acontece na minha cidade em Matozinhos em Matozinhos há cerca de um século de uma forma que as conservas portuguesas ganharam bastante dimensão a nível mundial Pinhais tem uma característica muito interessante que é manteve os métodos e as práticas que persistem desde o ano em que foi formada e esperemos que economicamente seja viável para que as coisas não desapareçam de uma vez por todas eu gosto de sentir que pelo menos estou a documentar algo não sei se vai ou não desaparecer mas que pelo menos fica documentado nesta altura tem esse substrato do tempo, não é? muitas vezes gosto de tentar imaginar como é que as minhas fotografias serão daqui a 20 anos hoje sinto que é importante contar as histórias que conto um bocadinho nessa perspectiva da documentação de determinados aspectos e tradições e que acima de tudo contar uma boa história ao percebermos-nos a nós próprios e as nossas tradições também entendermos o que é que ganhámos para melhor entendermos isso convém também entendermos quem somos ao mesmo ao terminar augmente o que é chave e tanta gente Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto